E aí cara, tranquilo? Espero que você esteja tranquilo, porque família, eu estou muito de boa Primeiramente, já se inscreve no meu canal, deixa aquele like e comenta músicas pra me trazer reação, fechou? E se você é MC de rap, tem um grupo, tem uma banca, tem uma mob, é cantor solo, tem uma gravadora Quer ter uma reação sua aqui no meu canal? Me chama aqui no Instagram, tá aparecendo na tela Vamos lá que a gente troca uma ideia, eu vou te falar o que você precisa fazer e você vai ter a reação aqui E rapaziada, é o seguinte, hoje vamos estar reagindo aí num som que já sai alguns dias Do Diomedes Nasck, mano, o nome do som se chama U e é produção moral Eu estou muito ansioso pra ouvir, eu curto muito os trampos do Diomedes E rapaziada, queria pedir perdão, minha voz está meio zoada, estou com o nariz meio resfriado, a garganta meio inflamada Mas não deixe de trazer vídeo pra vocês, fechou? Então, roda a vinheta Vinheta de lei, então aperte o play Tira o peso das minhas costas, já me sinto tipo U O futuro é a resposta, quem me entende grita O inferno igual a Dante e os demônios, tipo U Toco fogo nessa blanca e os neurônios, tipo U Nunca mais vocês me digam que eu represento o Nordeste Vocês gostam de um herói pra crucificar no Oeste Minha preta implorando pra transar o som de trato Nossa Ela é linda, majestosa, brilha mais do que esses flash Os partidos são placebo, as nossas chances são reais Sempre que eu falo de amor, ela não volta nunca mais Eu só tô pela minha mãe, pelo meu filho e pro meu pai Eu vivo a sua verdade e depois me deixo em paz Não preciso de amor, eu só preciso de um Rolex O amor é puro fácil, substâncias que adormecem Pôdo igual qualquer humano, eles pagando de X Esse mundo desgraçado é o que vocês merecem Nossa, mano Uns dizem que não sou branco, outros dizem que não sou branco Vou fechar com qualquer um que me tiver real respect Tiro o peso das minhas costas, já me sinto tipo U O futuro é a resposta, quem me entende grita O inferno igual a Dante e os demônios tipo U Rapaziada, esse flow tá muito maneiro, ele tá desde o começo Mesmo que eu ouvi, diferenciado demais, tá ligado? Tiro o peso das minhas costas, já me sinto tipo U O futuro é a resposta, quem me entende grita O inferno igual a Dante e os demônios tipo U Toca o fogo nesse plant e os neurônios ficam U Eu só amo os animais imprimidos Um size e peixes não me deixam deprimido Eu quero só mandar uma grana pra minha mãe Não lidar com a frustração desses fãs deprimidos Eu não sou amor nem bandido Meu partido é um coração partido A vida humana aqui nunca irá dar certo Por isso eu sou um animal convertido A idade desespera e se dissolve me fazendo acreditar Mais no mal do que no logo Se eu deixar alguma coisa pro meu filho Mãe, desculpa, mas eu nem faço questão de morrer jogo Suicídio é saída, esquecer as pipoinha e focar só no my life Eu não tenho amor à vida porque a vida na pobreza soa bem pior que a morte Nossa! Tira o peso das minhas costas, já me sinto tipo U O futuro é a resposta, quem me entende grita U Fui no inferno igual a Dante e os demônios tipo U Toca o fogo nesse plant e os neurônios ficam U Tira o peso das minhas costas, já me sinto tipo U O futuro é a resposta, quem me entende grita U Estamos de volta rapaziada Esse foi o som do Diomedicinais que se chama U E eu queria mandar um salve aqui rapidamente na ficha técnica Então vamos lá Produção musical, moral, mixmaster, star black produções Produção audiovisual, monomito filmes, direção Lincoln Pires, roteiro, Diomedicinais e monomito filmes Fotografia de estilo, Paulo Silva, fotografia de making of Larissa de Souza, edição VFX, barra VFX, monomito filmes Produção de campo, Gabi Reis, produção executiva, Tassi Seabra Então rapaziada, um salve aí pra geral que tava envolvido nesse trabalho Que ficou lindo, parabéns aí desde o clipe, desde a produção musical Ficou um trabalho lindo, pelo jeito o clipe foi praticamente a monomito filmes Toda que ficou na direção do clipe E algumas coisas ali também Mixmaster e Star Black, produção musical que foi o beat do Moral Curti muito o beat Então família, separei aqui alguns versos do Joe Magic E eu queria falar aqui pra vocês É um que ele fala assim ó Só tô pela minha mãe, pelo meu filho e o meu pai Então viva a sua verdade e depois me deixe em paz Pô mano, esse verso ficou muito da hora Porque ele fala que ele só tá fazendo essa parada mesmo E rap e tal, fazendo música Pela família dele né Então ele fala assim, então viva a sua verdade e me deixe em paz Eu acho que isso aí foi meio que falando daquela treta toda Dos moleques do Nordeste que atacaram ele, atacaram um monte de gente E até as pessoas também que não são lá do Nordeste Aqueles moleques lá que fizeram aquelas músicas As outras pessoas também que atacam ele Ele fala mano, só tô fazendo pela minha família, tá ligado Faz o seu, tá ligado E me deixa na minha, tá ligado Tipo ele meio que fala assim, cada um faz o seu mano Tu faz o teu porque tu quer Eu vou fazer o meu pela minha família E você faz o seu pelo que você quer Então ele fala, viva a sua verdade e só me deixe em paz Que ele tá fazendo pela família dele, certo E o outro verso que parece com esse que ele fala Eu quero mandar uma grana pra minha mãe E não lidar com a frustração desses fãs reprimidos As vezes os caras são fãs do Diomedes, tá ligado Aí faz um som atacando ele Porque as vezes é frustrado Porque não conseguiu dar certo Aí fala, ah mano, vou atacar esse mano aí Pra ver o que vai dar Porque na real tu tá atacando um cara que tu é fã, tá ligado É meio que isso que ele quer dizer O primeiro verso e o segundo Vem em linhas totalmente diferentes Mas são bem parecidos Que ele fala de que ele tá fazendo a parada pela família dele Sendo que tipo, mano, a galera não deixa o cara em paz Que vai ficar atacando o cara Mas no final das contas são fãs dele, tá ligado Acho que foi isso que ele quer dizer E ele também, ele mandou um verso Que eu não separei Que ficou aqui na amante Esse mundo que vocês merecem Porque a gente vê aí, mano Um mundo cheio de maldade Cheio de coisa ruim acontecendo E aí ele fala Mano, é esse mundo que vocês merecem A gente as vezes faz tanta merda Que a gente acha que tá ruim É isso aí que a gente merece O que tá acontecendo aí no mundo Em questão política Educação Saúde Em questão de que tão atacando fogo na Amazônia Sei lá o que mais É isso aí que a gente merece Porque a gente só faz merda, tá ligado Ele meio que quer dizer isso É esse mundo que vocês merecem Um mundo de merda Porque vocês só fazem merda Eu acho que ele queria dizer isso, mano Rapaziada Queria falar também um pouco sobre o clipe Gostei muito Teve um take que eu vou jogar aqui, ó Que veio filmando geométicos de drone Aí depois Do nada jogou pro alto assim Filmando a cidade, mano Esse take ficou muito maneiro E um take também que ele tava fumando Aí filmou em câmera lenta E depois foi voltando o take Tipo como se fosse um gif de Tipo aquele bomerangue Que vai e volta Sendo que foi em câmera lenta Eu vou jogar aqui também pra aparecer Ficou muito da hora esse take Rapaziada Também queria relatar um pouco Sobre o beat Que ficou muito bom Produção do moral Porque o Diomedes Vendo um flowzinho Meio que ele mandava um flow Parava Mandava um verso e parava E o beat Nessas partes que parava Vinha complementando Não ficou tipo Uma música vazia Que tu fica tipo Pô o cara canta e para Não Ficou uma parada bem complementada Por causa do beat Eu vou até mostrar aqui, ó Ó Uh Ó o beat Uh Ó o beat Uh Ó o beat Pegou a visão? Ficava ali um samplezinho Ai, 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 ai Mano Ficou pesado Isso aí deixou a música Bem complementada Um flow meio que parando Sendo que o beat Vinha complementando Então não ficava uma coisa vazia Então, rapaziada É isso aí O som ficou brabo Tamo junto Se você gosta dos meus vídeos Já se inscreve aqui no meu canal Deixa o like E comenta a música Para me trazer reação Fechou, família? É nóis E um beijo Tchau Tchau